Vai lá que um trabalhador vai sentar. Um trabalhador? É. Só não passa de um vagabundo, isso sim. Só nunca está trabalhando em Brasília. Nunca. O que é que há? Por que não vai trabalhar em Brasília? Você tem que entender o seguinte, Carlota. Eu, como bom político que sou, não posso ficar parado em Brasília. Onde tem obra pública, lá eu estarei. Pra controlar, pra ver se tá tudo certo? Pra receber meu dinheiro esperto. Vamos falar sério, um minuto. Um minuto. É. Há mais de 20 anos. Sim. Que o senhor é eleito deputado. Sim. Porque o povo vota no senhor. Será que em momento algum na sua vida, o senhor se preocupou com o povo? Abra seu coração. Eu vou dizer uma coisa pra você, Carlota. Eu quero que o povo se lasque todo. Mas é todo, todo. Como é isso? Como a gente não tem nada pra fazer em Brasília, não é? Então eu não sei o que. Só pra você ter uma ideia, só no meu gabinete eu fiz a inscrição de três. Três assessores? Assessora de cafezinhos, né? Assessora de viagens, né? Não sei. Assessora de massagens. E o senhor acha que algum parlamentar vai entrar numa dessas que o senhor tá entrando? Fizeram fila pra inscrição, rapaz. Fizeram fila. Fizeram fila pra inscrição. Até político da oposição. Até o Lula. Eu liguei pro Lula perguntando se ele não fez. O Lula? Fizeram fila pra inscrição. É. É.